Bom pessoal, o maior festival de investimentos do mundo está de volta. Lá teremos discussões em alto nível, seja de pessoas do exterior, estrangeiros falando sobre Brasil e mundo, seja do mercado local, com grandes figuras, com grandes nomes que representam o mundo de investimentos. Que dificilmente falam com o público e aí nesse momento eles conseguem passar um pouquinho do racional e é sensacional, sem dúvidas. A Expert se trata de uma grande vitrine para a indústria. A gente vai conseguir fazer contato presencial com todos os nossos clientes, com os fornecedores, com os nossos shareholders. Teremos dezenas de palestras com grandes nomes de mercado, workshops, enfim. Vai poder trocar ideia, perguntar, entender o que o nosso time de análise espera para esse segundo semestre. Que vai com certeza contribuir na alocação do portfólio deles, na experiência como investidor, na jornada dele como investidor. Trazer insights e inovações que talvez o mercado ainda não esteja olhando. E analistas, gestores, palestrantes, escritores, traz isso para o assessor para que ele consiga disseminar dentro do seu escritório. Vocês poderão notar lá que a gente conta com um produto bastante complexo, aprofundado. Ele é resultado de uma equipe bastante responsável, se debruçando de maneira muito detida. Ter um pouco de tudo aqui da Levante, obviamente, para trocar ideia, para conhecer nossos clientes. Então, tem uma capacidade muito grande para o investidor entender mais e se aproximar ainda mais de quem toma essas decisões e como elas são tomadas. Um negócio transformacional para os investidores. Enfim, a Expert vem para englobar todos os entusiastas do mercado financeiro. E essa troca é muito importante, porque é onde a gente consegue calibrar o nosso produto, consegue identificar possíveis potenciais parcerias. Então, vai ser uma grande oportunidade, vai estar todo mundo respirando esse assunto, respirando investimentos. Então, vai nos visitar, vai nos conhecer, nós estaremos lá de braços abertos. Obrigado. 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 Obrigado.